Correm os melhores tempos. E de repente... São os piores tempos que correm. É a altura de aprender. E a altura de não entender nada. É a época de meditar. E de desespero. É a humanidade de hormonas em revolta. E sobretudo, de muita confusão. Ninguém é perfeito. Estreia da terceira temporada. Terça à noite no AXN Black.